e salve salve amigos da wbo tv hoje eu não vou te dizer quanto ganha um youtube vou dizer quanto youtube está me pagando hoje né eu tenho 50 mil e oitocentos inscritos e como começou essa monetarização não sei nem falar o nome direito monetização quando ele começou a pagar né dinheiro o youtube começa a pagar dinheiro a galera que produz conteúdo a partir de 100 mil visualizações ou seja eu posso ter um vídeo lá que estourou 100 mil visualizações mas ainda tenho 100 inscritos não importa você já vai começar a estar ganhando dinheiro com base nas propagandas que aparece no seu vídeo né como nossos vídeos a maioria que a gente está falando sobre tv mostrando canais alguma coisa assim do tipo essa monetização é bem reduzida às vezes na maioria dos vídeos não tem nem esse envio de dinheiro a gente nem recebe esse envio de dinheiro faço mesmo mas para a divulgação do canal mas em outros por exemplo ensinando a instalar netflix youtube esse sim dá é da tem retorno e é nesse que praticamente a gente está tirando o dinheiro do youtube beleza é quanto mais uma coisa que eu notei é assim quanto mais vídeos você colocar mais vinhos você vai ter né mas isso a gente não tem que fazer de forma leviana de forma aleatória colocar vídeos fora do padrão por exemplo se eu colocar o vídeo aqui no meu canal que a galera já sabe que é sobre android tv tv box né a gente está tentando colocar uma leva e também de viagens de dicas de alguns filmes né só que esses vídeos novos ele não tem a visualização que os vídeos principais têm então às vezes nem vale muito a pena está colocando esses vídeos né eu estou pensando em criar outro canal somente com viagens essas coisas por exemplo um vídeo de tv box ele no dia ele bate mil cinco mil vinhos enquanto o vídeo de viagens fica 100 300 vinhos no máximo certo e o dinheiro ea monetização é com base no número de pessoas que assistem nem bem no número de inscritos nosso canal hoje está com 50 mil e oitocentos inscritos muito obrigado a todos mas de viagens a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que já viram nossos vídeos nessas pessoas a maioria não se escreve né vê lá pega a dica tal mas não se escreve não sei nem porquê porque quando eu tô assistindo um vídeo no youtube se eu gostei do primeiro vídeo do cara dá uma curtida lá me escreva não custa nada se inscrever não é verdade e hoje quanto é que eu tô ganhando nisso de um mês pra cá como vocês podem puderam ter notado a gente teve um número gritante aumentei o número de vídeos né no canal to postando de um a dois vídeos por dia com isso aumentou o número de inscritos e também com isso com essa com esse escalonamento também aumentou o número de vinhos e posto consequentemente o número de dinheiro recebido um mês atrás estava retirando aí 230 dólares mensais né hoje deixa eu ver aqui hoje quanto é que eu estou retirando aqui um pai interessante que no painel a gente tem um painel aqui que é o analítico do youtube ele diz tudo diz qual o vídeo está dando mais visualizações em qual leva a gente deve seguir beleza hoje eu tô ganhando 308 dólares e 49 centavos por mês beleza houve um acréscimo nos últimos 28 dias que ele já diz aqui de 28 por cento e eu creio que seja com base é isso né com base ao número de vídeos a mais que eu estou postando e mais gente está conhecendo o canal ea galera está assistindo mais beleza tempo de exibição a gente perdeu 5% do tempo de exibição né horas são 13 mil vírgula 7 horas assistidas e número de visualizações aumentou um por cento no último dos 28 dias está de 279 mil visualizações aí a gente tem base contudo base no último vídeo até que ponta galera assistir um vídeo a gente coloca o vídeo de 10 minutos quais são os picos de assistir aí aqui a gente sabe tudo e com base nessas informações que é interessante a pessoa que é o estúdio beta nem estúdio não é mais beta já o estúdio do youtube né da todas essas informações da os dez principais vídeos que estão sendo assistido no momento quanto você ganha em cada vídeo por isso que às vezes a gente por exemplo ganha tá ganhando a monetização boa em vídeos falando sobre netflix falando sobre o youtube e aqui é colar o posto novamente só que de outra forma esses vídeos nem de forma atualizada atualizando links é justamente por isso na questão de monetização né pra dar mais resultado pra mais dar mais dinheiro então é isso estou ganhando cerca de 300 dólares aí tem a taxa de conversão tem a taxa de retirar esse dinheiro que gira em torno de 20 dólares que a gente perde por cada saque eu não saco é por exemplo se eu completei que 300 dólares não já já saco logo eu deixo lá guardado porque fica em outra conta do youtube né eu espero chegar a um número x né por exemplo 500 dólares e faça o saque para valer a pena porque ele só de de comer dinheiro já vai de 80 a 100 reais beleza então é isso último saque que eu tinha havia feito foi de chover 613 dólares e 98 centavos última vez que eu recebi dinheiro do youtube foi 613 dólares e 98 centavos no dia 21 de outubro então outubro novembro 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 dezembro então já tem três meses que eu não recebo dinheiro e consequentemente eu não vou receber dinheiro aqui ainda esse ano somente o próximo ano então é de três em três meses que eu faço os saques e tá girando em torno disso de mil reais por mês praticamente é de recebendo beleza então assim basta a gente já tem 263 263 vídeos no canal tinha mais né só como você sabe a gente apagou alguns vídeos então assim curta compartilhe sempre tudo dando dicas aqui a galera que está começando né como de youtube também tô dando dicas aí de viagens o nosso forte android tv box tô pensando em fazer o canal sobre viagens beleza sempre pego dicas aí dos nossos amigos inscritos salve salve amigos abraço ainda não tô rico me ajude a ficar rico beleza salve salve amigos abraço